Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui a música único do Marco Telles, né? Eu estava olhando para o lado errado, né? Normalmente a câmera fica para lá e hoje está para cá. Bom, antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, tá? E de me seguir aí nas redes sociais, ok? Link do meu curso na descrição e depois... Olha esse timbre aqui, hein? Esse aqui é o Classic Teemate Keys. E aí no final do vídeo eu vou estar falando para vocês aí o que é, beleza? Bom, vamos lá. Música em Sol maior, tá? Link da cifra na descrição. Mais uma vez para reforçar, link para você se tornar meu aluno na descrição. Vamos lá. Introdução dessa música tem esses acordes aqui, né? Dó maior, tá? Ré. Música em Sol com Si, repete, Dó maior, Ré maior, Mi menor e Sol maior, ok? A introdução é feita aqui, ó. Sobre o Dó você vai fazer aqui, ó. Si, Mi. Sobre o Ré você vai fazer, Lá, Ré, ok? Sobre o Mi menor você vai fazer, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Si. E aí no Sol com Si você vai cair no Ré, beleza? Então, ó, fazendo devagar, ó. Beleza? Segunda vez é a mesma coisa, só que ao invés de acabar no Sol com Si você vai acabar em Sol, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Si, Mi. Lá, Ré. Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Si. E aí acaba aqui, ó. Num Rézinho aqui na mão direita sobre o acorde de Sol, ok? Dentro dessa mesma sequência, começa a música, tá? Já vou adiantando que é uma música super fácil de tocar, gente, tá? Não tem como fazer uma versão pra intermediário e avançado, que já me pediram num vídeo aí. Não tem. É muito simples, é worship, é só segurar acorde com pad. É de boa, é só felicidade, tá? Você que é iniciante, se divirta. Vamos lá. Então, segue a sequência da introdução, tá? E aí ele canta, Vê, veja, a vida está tão perto. Tá? Eu não vou cantar, que dá ruim pra mim, né? Prove, a paz não está tão longe, tá? Então ficou, ó. Veja, Dó, a vida está tão perto. Ré, prove, Mi menor, tá? A paz não está tão longe. Por isso que você tem que ter aí, é, os timbres aí, né, legais aí, pra poder tocar e segurar e ficar de boa assim, tá vendo? É, aqui eu tô usando um piano, um pad e uma guitarrinha de fundo, tá? Ó, vê se consegue ouvir a guitarra. Deixa eu ver se daqui a pouco eu aumento ela. Vamos continuar, então. Dó, cadê as sombras que nos seguiam? Ré, Mi menor, quebrou o cristal do nosso orgulho. Sol, ao chão. Dó, Ré, Mi menor, ao chão. Beleza? Vamos repetir tudo de novo. Veja, Dó, a vida está tão perto. Toca Ré. Mi menor, prove. A paz não está tão longe. Sol, com si. Cadê as sombras que nos seguiam? Dó e Ré. Quebrou o cristal do nosso orgulho. Mi menor e Sol, ok? Agora a gente vai pra segunda parte da música. Continuando, então, né? Segue aqui, ó, a sequência vai ficar... Dó, Ré, Mi menor e Sol, tá? A gente vai tocar um pedação disso aí, tá? Então, veja os tronos, Ré, de outros Reis, Mi menor, dobrados ao chão, Sol, até meu coração se deu. Eita! Tudo, Dó, né? Si rendeu, Ré. Quem não louvará Mi menor, quem não temerá ao rei, tá? Então vai ficar, né? Vai repetir isso aqui, tá? E depois vai vir a outra parte já. Música muito pequena, muito simples, né? Ela só repete bastante, mas é super suave de tocar. Vamos ver agora a terceira parte. Vai ser Dó essa terceira parte, ó. Dó, importa que ele cresça, Ré, Mi menor, maior que toda sombra, Sol com Si, que a gente projetou. Dó, 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 Ré, Mi menor, o único Senhor. Vamos repetir, porque agora na repetição muda. Dó, 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 Ré, né? Mi menor, maior que toda sombra, Sol com Si, que a gente projetou. Dó, 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 Dó aqui, tá? Então, ó, vamos lá, não importa que ele seja, tá vendo? É diminuto, Mi menor, um único, sem nu, beleza? Fez aqui, volta tudo de novo, tá? Vai repetir isso aqui, tá? Milhares de vezes aí, pode ficar à vontade, não precisa nem contar. Pessoal vai ficar brabo comigo, hein? Tá vendo? Repete, eu tô aqui lendo aqui, gente, é tanta repetição que eu não consigo nem contar, mas vai ter a cifra aí, vocês vão contar, tá? Vai repetir um monte de vez, aí depois que repetir um monte de vez, vai vir de novo essa parte do importa que ele cresça, só que não vai ter o ré diminuto na segunda vez, tá? Então, vai fazer, ó. Não importa que ele cresça, aí já esqueci, ó, maior que toda a soma que a gente projetou, não importa que ele seja o único Senhor. Dá aqui, volta pro vejo do trono de novo aqui, né? Mais um monte de vez aí, a perder de vista. E aí, na última vez, que é isso que eu queria pegar aqui pra vocês, achei. Na última vez do veja os tronos, tem uma mudancinha no final, tá? Então, vai fazer aqui, ó. Então, assim, uma mudança mínima aqui, eu vou passar pra vocês, ó. No último, veja os tronos, né? Então, vai ser, ó, dó, veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até meu coração. Se deu aqui, tá normal, né? Dó, ré, mi, menor e sol. Agora, vai ser lá menor, eita, tudo, si menor, si rendeu. Quem não louvará, quem não temerá em mi menor e sol, né? Ao rei. E aí, acaba na mesma ideia da introdução, né? É que eu fiz assim, né? É aqui, né? Aí, o solzinho aqui, ó. Pra finalizar, tá? Bom, isso aqui é um dos tutoriais mais fáceis que eu já fiz, né? Não sei por que eu demorei tanto de gravar, viu? É... Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô usando, tá? Deixa eu carregar aqui. Tô usando aqui um main stage aqui, né? Básico, tá? Eu vou mudar aqui a tela pra vocês. Bom, eu tô usando aqui, nesse layout do main stage, tá? Esse piano aqui, ó. Que é um VST chamado Classic Ultimate Keys, tá? Então, é esse piano que eu tô usando, tá? Esse aqui é um VST, não é livraria pra contact, tá? É um VST que ele roda direto dentro do main stage, dentro do Ableton, do Reaper, do Bass, do Pro Tools, tá? Os principais DAOs, ele roda direto. E dentro dele, você tem essa quantidade de timbres aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu quisesse usar um piano Yamaha, por exemplo, ó. Um S700, ó. Beleza? Se eu quisesse usar um piano Kawai, tá vendo? Então, ele vai ter vários pianos aqui, tá? É claro que tem um processamento aqui do próprio main stage, né? Pra dar uma comprimida aqui no piano. E o que que acontece? O bom desse VST é que eu posso abrir vários canais dele, ó. Então, eu tô com esse canal, eu tô com esse outro aqui, ó. Eu tô usando essa guitarrinha aqui, ó. Então, eu vou dar um ground nela aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Então, assim, além disso... Eu tenho um monte de timbre aqui. Você consegue abrir vários canais dele aqui, tá vendo, ó. Eu deixei aqui um Rolls-Affair aqui, que acabei não usando nessa música, né? Mas eu poderia ter aberto aqui, ó. Beleza? O lançamento desse VST vai ser agora, dia 20, tá? Eu vou deixar o link de pré-venda, tá? Do grupo de pré-venda, na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, entra lá no grupo, tá? A gente tá com uma promoção especial aí, nesse lançamento, ok? E aí, a gente passa todas as informações pra você lá no grupo, tá bom? E se você quiser se tornar meu aluno, o link está na descrição. Assim como o link do Classic Ultimate Keys, tá? E também dos meus cursos. E quem agora comprar o Classic Ultimate Keys nesse lançamento e usar Mainstage, eu vou estar dando esse template que eu tô usando pra tocar aqui junto, tá? Então, lá no grupo eu já falei isso e eu vou cumprir com a minha palavra. Então, esse template que vocês viram eu usando aqui, eu vou estar dando pra vocês junto com o Classic Ultimate Keys, quem adquirir, tá bom? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!